Um adolescente dirigindo um carro, já começou errado, porque não pode, né? Um adolescente dirigindo um carro acabou se envolvendo num acidente na avenida Sérvulo Marcelino. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã desta sexta-feira, aqui no cruzamento da rua Pedro Paraguai com a Sérvulo Marcelino, no bairro Liberdade. E quem vê o carro, a primeira impressão que fica é que aqui teve vítima fatal. Três pessoas ocupavam este gol de cor vermelha quando se envolveram neste grave acidente. Um adolescente de 17 anos que, segundo informações da polícia, era o condutor do veículo e duas mulheres maiores de idade. Alessandra Tainá Pinto e Raniele de Oliveira Silva. A Tainá vinha no banco traseiro sem cinto, segundo o SAMU. Ela teve politraumatismo, além de fraturas na coxa, no braço. O adolescente e a outra menina, a Raniele, foram socorridos por uma unidade de suporte avançado. A Alfa, do SAMU, já a Tainá foi socorrida por uma unidade de suporte básico bravo. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada aqui para o local para retirar vítimas das ferragens. O veículo bateu neste prédio aqui e, para se ter uma ideia aqui, com certeza é perda total diante da gravidade e a situação em que se encontra esse veículo. Acidente quatro e meia da manhã, mas até esse momento, nós estamos há pouco mais de 15 horas, o veículo permanece no local. E as vítimas permanecem internadas no Hospital Regional da Sismo Maia. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Esteve aqui no local fazendo os procedimentos de praxe.